Olá a todos, hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nessa segunda-feira 17 de abril de 2017. Bom, a gente tem um cenário típico de segunda-feira com baixa movimentação. Entretanto, o que a gente observa é que os preços estão firmes no mercado do boi gordo. A gente tem um pecuarista segurando a boiada e isso dificulta o alongamento das escalas nos frigoríficos. Então, colabora para esse ânimo aí nas cotações. A gente tem alguns pagamentos acima da referência. Em São Paulo, a gente teve alta mais uma vez e a rouba do macho terminado ficou cotada em R$ 137,00 à vista. E a gente, essa baixa oferta, ela resultou em alta também para a carne com osso. Então, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,96 o quilo que é uma alta de 3,5% em relação ao fechamento da última semana. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!